O presidente da Câmara, Eduardo Marques, fez uma dupla homenagem nesta sexta-feira. Ele entregou a medalha do mérito José Mariano à Igreja Universal do Reino de Deus e o título de cidadão do Recife ao ex-vereador Alfredo Santana. Numa única reunião solene, duas homenagens. A medalha do mérito José Mariano para a Igreja Universal do Reino de Deus e o título de cidadão do Recife para o ex-vereador da cidade Alfredo Santana. O plenário acompanhou atentamente o discurso do presidente da Câmara Municipal, vereador Eduardo Marques, que é o autor das homenagens. Ele começou citando a Bíblia para destacar a importância dos 40 anos da Igreja Universal. É com muita honra e alegria que tenho a satisfação de saudar, em nome da comissão executiva desta Casa Legislativa, no bienio 2015-2016, especialmente em nome do ex-presidente desta Casa, o vereador Vicente André Gomes e todos os atuais vereadores e vereadoras da Câmara Municipal do Recife, a Igreja Universal do Reino de Deus e ao nosso querido amigo, o vereador Alfredo Santana. Senhora Presidente, logo depois que Jesus Cristo ressuscitou e foi levado ao céu, começou uma grande perseguição à Igreja. Diz a Bíblia, no livro de Atos, no capítulo 5, em seus versículos 38 e 39, que levantou-se um homem, um mestre da lei, muito respeitado por todo o povo, chamado Gamaliel, que disse aos que estavam no cinédio, não façam nada contra esses homens, porque se este plano ou esta obra vem de homens, será destruído, mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-los e correm o risco de estar lutando contra Deus. A Igreja Universal do Reino de Deus é um dos maiores grupos neopentecostais do Brasil. Foi fundada em 9 de julho de 1977, na cidade do Rio de Janeiro, no local onde funcionava uma antiga funerária, e tendo como seu fundador o Bispo Edir Macedo. Hoje, 40 anos se passaram, e a Igreja Universal se encontra em todos os estados do Brasil, tendo mais de 2 milhões de fiéis congregados em seus templos. A Igreja Universal do Reino de Deus possui concessões de rádio e televisão, jornais e revistas, que além de elevar a palavra de Deus a todos os lugares do Brasil, também são usados para entretenimento, prestação de serviços sociais, orientando o povo sobre assuntos relacionados à saúde, à educação e os bons costumes, sempre visando a defesa da família. A Igreja Universal do Reino de Deus, obedecendo ao mandamento do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, ama ao teu próximo como a ti mesmo, através dos seus bispos, pastores, obreiros, evangelistas e jovens, desenvolve serviços sociais em todas as comunidades recifenses, em hospitais e presídios do nosso Estado, levando amor e cuidados aos recifenses menos favorecidos. Em seguida, ele destacou a biografia do ex-vereador Alfredo Santana, que nasceu na Bahia, foi vereador do Recife durante dois mandatos e é pastor da Igreja Universal do Reino de Deus. Alfredo Santana nasceu em 4 de março de 1900 e alguma coisa, na cidade de Valença, no Estado da Bahia. Aos 23 anos, casou-se com a senhora Aureliana do Nascimento e é pai da Rebeca e avô da Esther. Em 10 de outubro de 1986, foi chamado para exercer o Ministério Pastoral na Bahia. Em 1992, foi transferido para o Rio Grande do Sul e em 1998, chegou ao Recife. Como pastor, recebeu da igreja a missão de trabalhar em todas as igrejas evangélicas como ministro interdenominacional. É compositor e escritor, tendo como sua principal obra o inspirador livro Uma Questão de Fé. Nos anos de 2008 a 2012, foi eleito e reeleito vereador da cidade do Recife. Dentre uma infinidade de requerimentos e projetos de lei, destacamos o que autoriza a criação do Hospital do Idoso. Hoje, é assessor parlamentar especial desta casa a Câmara Municipal do Recife. Senhora Presidente, essas homenagens não são apenas dos atuais vereadores e vereadoras da cidade do Recife, mas de todos os representantes do povo recifense, que de 2008 até 2016 tiveram a honra de conhecer e sentar-se ao lado do vereador Alfredo Santana. O deputado estadual e bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, Océsio Silva, ressaltou que se sentia feliz com as duas homenagens. Destacou o trabalho social desenvolvido pela igreja e fatos marcantes da vida do ex-vereador Alfredo Santana. Nosso pastor, agora mudando e falando de Alfredo Santana, que já foi vereador desta casa, e hoje está aqui recebendo-se a merecida homenagem, a qual suspeito sou para falar, pois trabalhamos juntos por essa cidade por muitos anos. e ainda trabalhamos aliando nossos trabalhos, sempre dentro dos princípios cristãos. É isso o pastor Alfredo Santana, que fez com muito louvor durante toda a sua trajetória espiritual e política. O pastor Alfredo Santana é um baiano que sabe o que é dificuldades. Assim como eu, vem de família humilde, chegou a vender verdura com seus irmãos na feira da cidade. Trabalhou como balconista em uma livraria, ao Moxarife, em uma indústria de pães. Ou seja, tem uma história como a de qualquer pessoa com dificuldade, mas com conquistas também. Aos 20 anos, quando passou a ser membro efetivo da Igreja Universal e com intensa dedicação ao trabalho de Deus, logo foi consagrado pastor, cargo que exerce desde 1986. Creio que seja essa uma das suas maiores conquistas. Esse baiano chegou em Pernambuco em 1998, ministrou o Evangelho em várias cidades, como Paulista, Abreu Lima, Joabuatão, Recife, Carpina, Petrolina, Caruaru, ai meu Deus do céu, os 185 municípios, realizando também ações sociais nas comunidades carentes dessa região. O desejo de fazer mais pela população. Talvez tenha despertado no pastor a vontade de ser um representante do povo. E assim foi. Alfredo teve dois mandatos nesta casa. Foram oito anos de muito trabalho, responsabilidade e compromisso com a cidade e com o povo recifense. Então acredito que nada mais justo do que essa merecida homenagem no dia de hoje. Parabéns, Alfredo Santana. O vereador Eduardo Marques entregou a medalha do mérito ao bispo William Brígido, que representou a Igreja Universal do Reino de Deus. Depois fez a entrega do título de cidadão do Recife ao ex-vereador Alfredo Santana. Neste momento, foi exibido um vídeo com imagens que mostraram as dificuldades enfrentadas pela igreja no início. Os fiéis ficaram do lado de fora e o bispo foi obrigado a colocar o carro na rua. Os policiais fecharam os portões da igreja e foram aplaudidos pelos moradores da vizinhança. A polícia seguiu para outra igreja que ficava na mesma avenida com o mandado do juiz da segunda vara da fazenda. O bispo William Brígido também ocupou a tribuna. Relatou o número de templos fundados nos últimos anos e os momentos difíceis enfrentados no começo. Quando eu cheguei aqui nesse estado há 26 anos atrás, 27 anos atrás eram 19 igrejas. Hoje são quase 300. Eram pouco mais de 20 pastores. Nós somos aproximadamente mil pastores. O que há 26 anos atrás era tão pequenininho, tão miudinho, essa cena que você acabou de assistir de ver a igreja fechada, eu estava lá. Eu assisti o microfone ser tirado. Eu assisti as pessoas na rua, assistindo reunião no sol, porque a nossa igreja foi fechada. Eu estava lá. O pastor que foi preso, hoje não está mais na obra com a gente, mas eu tive, eu que fui na delegacia para soltá-lo, porque ele realmente foi recolhido. Foi um momento desastroso, uma dor, uma marca que nós temos. E que tudo isso que está acontecendo aqui hoje, e se essa medalha, essa honra da sociedade e das autoridades de Pernambuco mostram que nós demos a volta por cima, que nós não estamos errados, que estamos no caminho certo e sabemos onde queremos chegar. E o objetivo vai além, porque nós queremos ajudar vidas. O nosso objetivo são vidas, pessoas que sofrem, padecem, precisam de socorro e que, dependendo da gente, o socorro será feito. Ele enumerou os projetos desenvolvidos pela igreja. Quero lembrar do projeto Tamar, que é um projeto que auxilia as crianças, as mães e seus filhos. O projeto Raab, que é um projeto que tem o objetivo de ajudar as mulheres que são violentadas, agredidas, abusadas sexualmente. E nós estamos lá para assistir esposas de pastores, obreiras, pessoas capazes, psicólogas, advogadas, pessoas que estão com toda a condição de ajudar, seja física e, sobretudo, espiritualmente. Quero lembrar o projeto Mães e Oração Oram Por Nós, pois minha mãe ora por mim até hoje. Mães e Oração, elas estão lá orando. Quero lembrar do Godliud, é um encontro de mulheres que acontece uma vez ao mês em todo o Brasil e em Pernambuco não é diferente. Lembrar do projeto Enteliment, que inclusive eu me formei, terminei agora há pouco, que é um curso muito, muito, muito maravilhoso, que é interessantíssimo, que qualquer homem pode participar de encontros mensais que acontecem todos os meses, esse encontro só com os homens. E, por fechar o nosso assunto, falar do presídio, o lugar onde nós queremos trabalhar. Nós assistimos chacinas esses dias, assistimos gente sendo degolada, assistimos atrocidades e sabemos que só há um jeito disso acabar, abrirem as portas para a gente entrar. Por mais incrível que pareça, enfrentamos resistência para fazer o nosso próprio trabalho. e aproveito aqui a tribuna para me dirigir a todas as autoridades desse Estado. Nós queremos espaço, queremos ajudar, podemos ajudar e temos força para isso. Podemos fazer diferença, podemos alcançar e mudar essa situação, porque nós temos um trabalho. Nós temos hoje um pastor que, nesse momento, que é o pastor Daniel, ele é ex-presidiário. hoje pastor da igreja, casado, ele e a sua esposa estão fazendo um trabalho extraordinário nos presídios em Pernambuco, em todos os 21 presídios que nós temos aqui. A reunião solene teve apresentação de dança do grupo Força Jovem. da missão. Pode alguém perdovidar Sei que há em Deus a vim guardar e eu tão pequeno e frágil querendo sua atenção No silêncio encontro, resposta certa então Então chegou o momento do ex-vereador Alfredo Santana ocupar a tribuna para fazer as considerações agora com o mais novo cidadão do Recife Que não existe para mim satisfação maior de tamanha honraria como receber um título de uma cidade que está na história como uma cidade libertária que muito lutou os seus valentes para fazer uma nação independente uma nação livre dos algozes que durante muito tempo usavam essa terra para escravizá-la e Recife está marcado na história como percussora de uma luta sem fim para fazer um povo de fato livre para mim é uma satisfação muito grande fazer parte agora desse povo magnífico chamado povo recifense Emocionado ele fez vários agradecimentos por tudo que a vida lhe proporcionou Mas agradeço acima de tudo em primeiro lugar a ele o Criador a Deus por todas as oportunidades que a mim foram concedidas porque sem ele certamente nada aconteceria Agradeço ao povo do Recife por essa comenda esse título tão importante para mim saber que agora eu sou eu sou bi bi-estadual não tem outra palavra não baiano-pernambucano agora sou de Valença cidadão por natureza e de Recife cidadão por carinho por aceitação de um povo tão sofridor mas tão querido tão maravilhoso O cantor Luizinho encerrou a solenidade sendo acompanhado de pé pelos convidados Quando Deus chamou a Abraão e fez promessas maravilhosas Chamou Isaac e chamou a Jacó para uma vida muito melhor É uma questão de fé 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 É uma questão de fé